E eles batizaram o nome voltometria. Então, quando a gente sai fora do eletrodo de mercúrio, nós chamamos métodos voltamétricos ou amperométricos. O que diferencia um método do outro é que na amperometria, o sujeito faz lá um ciclo voltomograma, vê onde que a espécie é eletroativa, fixa o potencial. Quando tem potencial fixo e acompanha só a corrente, é a amperometria. Quando se varre o potencial e vai acompanhando a corrente, é a voltometria. É o que diferencia uma técnica da outra. Depois eles publicaram em 1941 esse artigo para talho, chamando de voltometria também. Então, são os dois primeiros trabalhos. Esse sujeito aqui, lembra que eu falei para vocês que em potenciais positivos, o mercúrio tem limitação, para em 0.4 volts. Ele tentou fazer um eletrodo gotejante de carbono. Então, ele foi misturando pó de grafite e com bromoforme. Tudo bem, hoje em dia não é possível trabalhar com isso. O cara não vai aceitar o seu trabalho. Bromoforme é o cloroforme. Tira os três cloro do cloroforme e bota o bromo. É o bromoforme. Mas essa foi a tentativa. O que acontecia? Para ficar gotejante, ele tinha que aumentar muito a proporção de bromoforme. E a hora que ele aumentava, que ele não é um condutor, simplesmente não se media nada. Não passava corrente pelo eletrodo. Aí ele foi diminuindo, diminuindo, diminuindo o bromoforme até chegar nessa proporção. Um grama de pó de grafite e 7 mililitros de bromoforme. Não gotejava mais, mas virou o eletrodo de pasta de carbono. Eu preparando essa... Parece mentira as coisas como acontece, mas aconteceu. Tem meus alunos que não me deixam mentir sozinho aqui. Eu vendo essa história toda que saiu aqui na eletroanálise, eu já sabia disso, mas eu fui estudar e lia o artigo. Eu já tinha lido esse artigo antes, logo que saiu. Falei, vamos fazer nós um eletrodo de gotejante de carbono. Vamos colocar junto com o Nujol. Hoje nós usamos o Nujol. Outros agentes aglutinantes. Vamos começar a usar líquidos iônicos, tem uma alta condutividade. Falei isso com meus alunos, já há quanto tempo atrás? Dois meses. O que aconteceu? Antes de chegar lá no Alda SBQ, os japoneses publicaram o trabalho. É diferente do que a gente queria fazer. Hoje já tem publicado no Electrochemistry Communication, o eletrodo gotejante de carbono, para trabalhar em potenciais positivos. A gente estava no caminho certo. A ideia era boa, mas ideia na cabeça ou na gaveta não vale nada. Tem que gerar o paper antes. Está certo? Mais paciência. Dá para melhorar, porque tem muitos problemas esse trabalho que publicaram. Mas a originalidade já foi perdida. Está certo? Então, esse tipo de eletrodo é muito utilizado, até hoje. É muito utilizado. O de pasta de carbono. Chamamos o eletrodo de pasta de carbono. Com esses eletrodos é possível se determinar mais do que a metade dos elementos da tabela periódica, em termos de analíticos inorgânicos. Está tudo aqui. E orgânicos. Orgânicos, vários também. Então, há grandes possibilidades. E há muito mais. Onde surgiu a polurografia? Lá em Praga. Teve esse proceeding aqui, em 2009. E eles discutindo realmente, principalmente, o uso do eletrodo de mercúrio. O que vão fazer? Como vão substituir? Nós vamos nos manter vivos aí, cientificamente. E também, por amor à natureza. Vamos tentar ver. A primeira apresentação oral foi do Barak. Eu também já vou visitar o laboratório dele. Vou aproveitar, porque eles estão juntos lá. O Barak já vem muito para cá. A Maria Valdice de Araraquara trabalhou junto com ele, com o Fogg, lá na Inglaterra. Ele trabalha com o Josino da... Está na Fiocruza, o Josino, lá no Rio. Ele já veio várias vezes para cá. A primeira vez que eu vi, eu tinha um cabelão... Agora está com o cabelo cortadinho, bonitinho. Mas é um cabeludo, pareceu um troglodita. Não era, porque ele não penteia o cabelo, tudo embaraçado. Mas esse cara, quem quiser ficar a par do que acontece em eletroanalítica, bota lá, Barak J, que é I, deles lá. Ele tem uma revisão mais bonita que a outra. Uma revisão melhor que a outra. É impressionante o número de revisões que ele tem publicado. É só botar o nome dele lá, vocês vão ficar assim. E a primeira apresentação oral, como eu estava falando, ele apresenta justamente o quê? Aqui, eletrodos de amálgama em pasta e sódio, compósitos e o eletrodo de diamante topado com boro. E eu vou falar um pouquinho mais. Além desse, eu vou falar do bismuto, muito rápido, e do diamante topado com boro. Além do nitreto de carbono amorfo. Eu vou ter que dar uma acelerada um pouco, porque nós estamos um pouquinho atrasados. Mas, por exemplo, eletrodos de amálgama ainda estão aceitando e a toxicidade é muito menor. A pressão de vapor do mercúrio sozinho, o Barker determinou isso. Em solução, mergulhado, uma certa profundeza, a gota de mercúrio tem uma certa pressão de vapor. Quando forma amálgama, a pressão de vapor cai mil vezes. Então, o surgido faz uma amálgama dentária ou outros tipos de amálgama. Essa revisão dele aqui é fantástica. É daqui que eu peguei. E essa não, essa é da pressão de vapor. Ele publicou recentemente no Analytical Leathers. Isso aqui cai violentamente, a pressão de vapor. E além do quê? É sólido, fica aqui embutido no tubinho. Então, por exemplo, as possibilidades são imensas. Quando se mistura o mercúrio, por exemplo, você tem eletrodo de mercúrio, o gotejante e o estático. Mistura com metais, você tem eletrodo metálico. Quando você faz a combinação do mercúrio e vários metais, você obtém os eletrodo de amálgama. Você pode ter amálgama líquida, sólida, pasta, etc. Isso aqui continua. Eu peguei só a metade das possibilidades. Então, realmente, nós temos uma revisão que nós publicamos na Química Nova. Está aqui, olha. Que fala sobre esses tipos de eletrodo. Está em português, bonitinho. Na verdade, quem fez esse trabalho foi a Degenane, que tinha uma bolsa conosco de pós-doutorado. Nós ajudamos, mas ela que teve o trabalho de ir atrás de todas as referências e escrever a primeira versão. Então, em português, vocês podem acessar a Química Nova e vocês vão encontrar. Isso é porque é possível fazer vários tipos de eletrodos e de grande interesse. Esse slide aqui, essa projeção, eu considero a mais importante. que aqui nós resumimos, está tudo resumindo, vários tipos de eletrodos utilizados em Química Analítica e é uma comparação dos potenciais de trabalho. Ou seja, quando eu falo de janela de potencial ou potencial de trabalho, o que significa? Quando o sujeito vai fazer o branco, ele vai usar um certo eletrodo, nós falamos de eletrodo de suporte, para aquele eletrodo nós podemos trabalhar de tanto a tanto, em termos de potencial. Lado esquerdo, que é potenciais negativos, a evolução de hidrogênio, a água ou o ácido que está lá se transforma H+, em hidrogênio, lado direito, a evolução de oxigênio. Então, quando fala o limite, a faixa de trabalho, significa, vamos trabalhar sem que a evolução de hidrogênio interfira e sem que a evolução de oxigênio interfira. No caso da platina, é essa região, em ácido sulfúrico, em hidroxid sódio está aqui, ou o famoso eletrodo de mercúrio, estão aqui, e notem que é possível trabalhar mais na faixa negativa, como eu havia falado. Vários eletrodo de carbono ficam mais ou menos nessas faixas aqui. Olhem que loucura que é. O eletrodo de amante, eu paro com o bóron. Eu vou discutir um pouquinho mais a fundo, mais adiante. Chega a ter janelas de potencial variando de menos 2 até 2,5, ou chega a ter janelas de potencial de 4 volts, 3,5 volts. Então as possibilidades são imensas. E o nitreto, o nitreto de carbono amorfo, essas amortas que nós recebemos lá do grupo Deluí, também se comportam bem, tem uma grande faixa, mas não chega a ficar próximo do eletrodo de amante topado com bóron. Esse diamante topado com bóron, na realidade, são filmes, e eles eletrodepositam em vários metros de deposição. Em média, se tem um átomo de boro para cada mil átomos de carbono. Então, num centímetro cúbico, por exemplo, num filme, você vai ter 10 elevado a 19, 10 elevado a 19 átomos de boro por filme, por centímetro cúbico. Que dá mais ou menos a relação, o número de avogado, 10 a 22, dá mais ou menos os mil, 10 a 23 por 10 a 19, dá o mil, dá 10 a quarta. Tá certo? Eu vou mostrar isso aí para vocês. O filme de bismuto, quem começou a trabalhar aqui no departamento foi o professor Ronaldo. Eu tinha visto o primeiro trabalho que saiu lá do Vang, do Joshua Vang, e comentei com o professor Eduardo Neves. Ai, que interessante. Passou um tempo, o professor Eduardo Neves conversou com o professor Ronaldo. E o professor Ronaldo foi o primeiro a publicar no nosso departamento o filme de bismuto. Ele estudou as condições de se eletrodepositar esse filme de bismuto. E eu não coloquei o trabalho dele aqui. O primeiro. Não, mas esse não, esse já é nosso. O primeiro ele publicou em 2008 ou 2009. Ele pegou as melhores condições com a... Esqueci o nome dela. Leila, não. A Luísa. A Luísa. Então, nós começamos a trabalhar, fazemos esses eletrodos, filme de bismuto, que trabalha muito bem na faixa que o eletrodo de mercúrio trabalha, a faixa de potencial, e entra para potenciais positivos. Vai um pouco mais além. Além de não ser tóxico. Existe... A toxicidade é baixíssima, ou quase inexistente. Existem muitos medicamentos à base de bismuto. Está certo? Tem todas essas propriedades aqui. E as principais têm uma boa janela potencial e o oxigênio não interfere, não tem necessidade de ficar borbulhando nitrogênio para tirar o oxigênio. No caso do mercúrio, necessita tirar o oxigênio. Está certo? A toxicidade realmente é baixa. E tem um comportamento similar ao oxigênio, como eu falei. Bom, eu não vou... Eu vou passar bem rápido, mais rápido ainda esses slides. Nós temos potenciostatos portáticos, como eu falei, então nós estamos desenvolvendo o nosso lá com o Wagner. O último, a revista da Química Nova, nós temos a produção desses eletrodos, usando plaquinha, que é usado em circuito, plaquinha de cobre usada em circuito. Simplesmente se ataca a região que não nos interessa, deixa a parte de cobre, cobre uma parte, numa deles a gente faz o... Deposita ou com tinta condutora de prata a gente faz o eletrodo de referência, pseudo-referência, o outro pode ficar aberto assim, fica como contra o eletrodo, e nesse caso nós eletrodepositamos o bismuto. Então a gente faz eletrodos descartáveis? Descartáveis e estamos trabalhando com eletrodos não descartáveis, tipo impresso assim. Na última revista que me alava nós damos todo esse procedimento. Aqui são micrografias do cobre e após a eletrodeposição do bismuto, as condições são essas que a Luísa determinou na dissertação dela junto com o professor Ronaldo. Essas condições são excelentes para fazer o eletrodepósito de bismuto, de filme de bismuto em cobre. Está aqui as condições. E nós fizemos determinações in situ, fizemos a celinha portátil, sabe o que é isso aqui? É frasquinho de tinta guache. O adaptador para os eletrodos, pegamos aqueles cabos das impressoras, cortamos e fizemos a... Bom, quando eu falo nós, foi você, né? O Cyber, desculpa, Cyber. Vamos dar crédito, vamos dar... Pai da criança é o Cyber ali então, né? Mas fizeram junto com o Luís, né? O Luís Humberto que está lá em Paraná. Então são frascos descartáveis, frascos de guache. A celinha está aqui, portátil, conectores de impressoras que não se usa mais, e fizeram e está aqui na última revista química nova, está aqui, a revista 5. Determinam esses dois pesticidas, o paraquate e a atrazina. Quem quiser mais detalhes, vai dar uma olhada nesses trabalhos. Não venha ao caso agora ficar discutindo muito. Então é possível se fazer determinação in situ. Não venha ao caso. 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 O que é isso?